Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar O anel que tu me deste era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas era fogo e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos ver Dona Maria que está feita pra casar Por isso Dona Maria esteve dentro desta roda Te confesso bem bonito de canceus e da senhora Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, a volta e meia Vamos dar a meia volta, a volta e meia Você vai filmar essa troca de roupa, ela vai cair dos dedos, aquela que eu dei Você tocou, velho? Meu nome sim Olha o porquinho Vovô? Acorda vovô, acorda Obrigado Obrigado Ai, Carol 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 Carol Eu ganhei no meu aniversário de um ano Como eu sou uma gatinha linda Eu vou tocar de roupa Pra poder ficar uma princesa Princesa, passei o dia hoje imaginando Escrevendo mil frases e ensaiando Pro momento de encontrar você Princesa, por você eu grito pro mundo inteiro Que tô deixando a vida de solteiro Tô fazendo você e minha mulher Jair Zeg 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 Não, só olhar. Não, só olhar. Vem pro vento. Sai daí, né, do tojo. Pode dar essa ferrada no vaso de maior pra matar o cidadão de ralas. Não, foi aí, né? Rolação, ó. Coração. Olha aí. Mais coisa. Vai em casa pros crianças tomar banho e voltar. Viu? Sim. Não, também vou agora. Ah, não, mas eu quero que o bicho leve, seu amor. Faz bichinho, papai, faz bichinho. Olha, pode. Cadê o bichinho? Bichinho, bichinho, bichinho. Ah, mas gente. Que pincéis, mas gente. Tá, mas gente. Pai, simpaticinha, faz? Guiiiio! Guiiiio! Vá te chamar, que você veio. 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 Vá te chamar, que você veio.